Eu, nesse debate que foi travado na Comissão de Assuntos Econômicos ontem, nós colocavamos para o ministro Mercadante duas preocupações fundamentais. A primeira é de que os instrumentos da política industrial e da política de inovação estão dispersos na própria estrutura governamental. Então, o grande desafio dessa política é a coordenação desses instrumentos dentro do próprio governo. Ou seja, se não houver uma boa articulação das ações, já que há uma dispersão dos instrumentos, essa política não terá a efetividade que nós desejamos. Portanto, esse é um imenso desafio. E o outro desafio é fazer com que a política macroeconômica seja amigável aos objetivos de uma política industrial e, sobretudo, a necessidade de que tenhamos realmente uma agenda de competitividade para o futuro. Como podemos esperar que a indústria avance através da inovação e de um conjunto de medidas de caráter microeconômico se o Brasil tem ainda no ambiente macroeconômico que conviver com dois preços que representam uma imensa desvantagem. Eu refiro-me à questão da taxa de juros e do câmbio. Mas, felizmente, senador Paim, desde a semana retrasada, nós pudemos celebrar também uma certa inflexão na política macroeconômica, com aquela medida que surpreendeu os mercados com a redução da taxa de juros básica da Selic. O que, a meu ver, marca um momento extraordinário em que, de certo modo, o Banco Central adquire uma independência em relação ao chamado mercado. Ou seja, a compreensão de que o Banco Central tem, efetivamente, que perseguir as metas de inflação, mas o Banco Central precisa olhar objetivos também muito relevantes para o país, como, por exemplo, o nível potencial da demanda agregada, que vai condicionar a taxa de crescimento do país. Ora, se viermos a perseverar nessa linha, de através de um regime fiscal mais compatível com esses objetivos, o Brasil possa reduzir a taxa de juros, de modo a que ela possa convergir para as taxas de juros internacionais. E, desse modo, evitarmos também esse quadro de grande apreciação da moeda brasileira, que vem sendo, felizmente, também nas últimas semanas, revertido, aí sim, eu acho que podemos avançar firmemente nessa agenda da competitividade. Mas sobre a inovação...